Oi pessoal, meu nome é Lucie, sou líder da equipe Estrela d'Alva, da distribuição Entusiasmo. Eu vou falar um pouquinho sobre a Caixa Bom Sabor. Olha, essa é a minha, tá? Que eu uso todos os dias, porque a gente está sempre temperando algum tipo de alimentos. Ela possui um relevo no fundo, para que o molho que você colocar o tempero, se espalhar entre eles e pegar o tempero por igual no seu alimento. Então, nas duas partes, ele tem esse relevo. Então, a Caixa Bom Sabor, ela está à venda no vitrine 7, ela está com 21% de desconto, está de R$ 114,90 por R$ 89,90. Vamos aproveitar, vale a pena. Então, eu vou falar um pouquinho como que eu tempero meus alimentos. Eu tempero carne, frango, peixe, até salada eu costumo temperar aqui. Então, eu guardo a minha carne, ó, no Basque Line, ó, estava na geladeira, por quê? As peças quadradas ou retangulares, é para conservar alimentos crus na geladeira, tá? Então, a minha carne estava na geladeira, uma peça quadrada, que a carne vai ficar bem fresquinha, por quê? Aqui na lateral, vai entrar o ar suficiente para manter a sua carne fresquinha. Então, essa aqui é a minha carne. Eu vou estar colocando. Eu vou temperar sem colocar as mãos, para não ficar com a mão cheirando alho, cebola, né? Então, eu vou colocar a minha carne aqui. Também, eu uso o meu alho, ó, vou triturar o meu alho no turbochefe, ó. Ficou fixo. Eu vou só fazer esse movimento, ó. Ó, então, se eu quiser mais picadinho, eu puxo mais vezes. Se eu quiser ficar maiorzinho, cebacinho, eu puxo menos. Ó, está totalmente triturado o meu alho, olha aqui. Olha que maravilha. Aí, eu vou colocar. Eu não gosto de usar muito tempero, não. Eu uso o alho, o sal e o limão. Eu não gosto de muitos condimentos, tá? Então, sempre usar a espátula para tirar, para não danificar o seu produto. Ó, adoro o alho, coloco bastante alho. Vamos usar. Vou tirar o que ficou na tampinha. Tem que aproveitar tudo. Que maravilha, tá? Aí, também, eu adoro o limão. Eu guardo o meu limão também na minha geladeira. Eu lavo, seco e guardo, porque o limão vai continuar fresquinho, verdinho, ó. Fica até 20 dias, hein? Verdinho. Então, eu vou estar colocando o meu limão. Ó. Eu vou colocar... O limão, você põe a quantidade que você quiser. Eu vou colocar dois limões. Olha o meu espremedor de limão. Fantástico. Ó, vou colocar aqui. É rapidinho você espreme o limão. Né? Adoro limão. Viu que rápido? Olha o meu sal. A minha linha misturou. A linha misturou. Vai sair de linha. Quem tá fazendo a sua coleção, ó, vamos aproveitar. Ó, vou colocar o sal. Eu não gosto de muito sal, porque o excesso do sal não faz bem. Ó, eu uso sal rosa, que é mais saudável. O sal de imalaia, né, que a gente fala. Aí, já é o suficiente. Sendo que for tampar, você vai fazer esse movimento, ó. Ó, terminou o fechamento aqui na aba. Ó, tirou o ar. O sal vai continuar sequinho e soltinho. Agora, eu vou estar temperando a minha carne. Então, a gente tampa pela, a parte, a tampa da base flexível, tá? Essa parte aqui é mais rígida e essa parte aqui é flexível. Então, a gente vai tampar desse laço. Ó. E agora, você vê que eu não coloquei as mãos pra temperar a carne. Eu vou, ó, fazer esse movimento, né? Eu viro, eu deixo a carne lá na geladeira. Em vez de lá virar a carne, mexer, eu vou lá virar a peça. Ó, pimei. E aqui, vou deixar marinando pra fazer o almoço de amanhã. Certo? Então, são peças que nós devemos usar na nossa geladeira. Não vai passar cheiro de tempero, cheiro de alho na geladeira, nos outros alimentos. E a conservação é perfeita. O básico e lá também, ele está à venda no vitrine 7. Vou passar aqui pra vocês. Ó, vitrine 7 também, ó. Eu usei... Eu usei o Basic Light, de 2,5 litros e o de 1,2 litro. Então, você vai usar de acordo com a quantidade de alimento que você tiver. E eles estão na promoção também. Então, com 29% de desconto. A caixa Bom Sabor é a tamanho grande, né? É a grande, porque nós temos dois tamanhos, mas essa é a grande. É... Na cor preta, com a base, a tampa transparente. Então, aproveita que está com 21% de desconto, de R$ 114,90 por R$ 89,90. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilhe com seus clientes. Inscreva-se no canal, tal mãe, tal filha, tal power. Deixe seu like. Ok?